Em fim de semana de jornada dupla, os Leões Gerzinho entraram no jogo frente ao Sporting Clube das Caldas, confiantes e assertivos. A equipa da casa abriu o marcador da partida da 12ª jornada da série dos primeiros, mas o Sporting rapidamente respondeu e conseguiu a vantagem. Um primeiro set com as duas formações próximas em termos de pontos, mas em que o Sporting foi superior e agarrou a vantagem aos quatro pontos, sem nunca alargar. Final do primeiro set com o marcador a apontar 25-16 e com os Leões a saírem por cima. A equipa orientada por Gerzinho abriu o segundo set em grande força e a conseguir de imediato a vantagem por quatro pontos. O Sporting Clube das Caldas ainda recuperou, conseguindo o empate aos cinco pontos, mas o Sporting mostrou-se novamente superior e foi marcando ponto atrás de ponto, alargando a vantagem. Final do segundo set com a equipa verde e branca na frente, com o parcial 25-15. Terceiro e último set com o Sporting Clube de Portugal a marcar primeiro e a conseguir avanço de quatro pontos. A formação da casa ainda tentou acompanhar o ritmo dos Leões, mas a equipa verde e branca dominou as operações de forma autoritária. Encontro fechado com o esclarecedor 25-14 no marcador, os Leões que subiram assim à segunda posição da tabela, ainda à condição, voltam a jogar este domingo às 15h no pavilhão João Rocha, diante do Esmoriz.